Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos ver agora uma nova situação em matemática. Eu tenho aqui um grupo de flores coloridas e agora nós vamos fazer alguma coisa em relação a elas. Vamos primeiro separar por cor. Quantas flores são vermelhas? Quando a gente tem várias coisas misturadas para poder contar, nós precisamos nos organizar, senão a gente acaba errando essa contagem. E a partir de agora vocês têm que tomar cuidado com isso, que cada vez vai ficar mais complexo. Então vamos ver. Quantas flores vermelhas? Uma, duas, três, quatro. Eu coloco aqui o número quatro. Quantas flores laranjas? Uma, duas, três. Três flores laranjas. Quantas verdes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis flores laranjas. E quantas flores azuis? Uma e duas somente. Agora vamos observar e comparar essas quantidades. Qual é a cor que possui o maior número de flores? Observando os números. A verde. Qual é a cor que possui o menor número de flores? Dois. Agora, se eu juntar a quantidade de flores laranjas com a quantidade de flores verdes, quantas flores eu terei? Seis. Mais três. Seis. Sete. Oito. Nove. Eu teria nove. Tá? E quantas flores eu teria ao todo? Você vai ter que contar todas elas. Então o exercício de hoje, ele é parecido com esse. Vamos fazer com bastante capricho, tá bom? Primeiro ano. Beijo!